Olá, meu nome é Célia Marques. Hoje eu vou trazer mais uma dica para vocês sobre a Comigo Ninguém Pode, como vocês podem estar aguando ela na hora certa, né? Sem afogar suas raízes, sem encharcar demais. Essa planta aqui, Comigo Ninguém Pode, não sei se vocês estão lembrados, eu fiz um vídeo esses dias sobre ela, ela estava infestada de ácaro, né? Que é um fungo, dá uma olhada, ó. Ela já está começando a se recuperar, dá uma olhada, ó. Ainda tem, tá vendo, ó? Olha ali, ó. Bem ali. Ainda tem, eu estou tratando ela, né? Mas ela já está bem melhor. Pode ver que não tem aquela telinha, né? Que forma bem fininha. Lógico, que ela ainda está em tratamento, olha, dá uma olhada, ó. Aquela parte branquinha ali é o fungo, né? Que eu estou tratando dela, porque o ácaro é um fungo difícil de você estar eliminando. Tem que ter, né? Muito cuidado. E eu ainda estou em tratamento com ela, mas ela já está se recuperando. E a dica de hoje é como você pode estar, no caso, aguando a sua planta, né? Sem estar encharcando, sem apodrecer suas raízes, sem até mesmo acabar aumentando a ocorrência de fungo, né? Principalmente você que tem um vaso um pouco maior, igual esse daqui, ó. Tá vendo? É um pouco mais difícil você identificar se a sua planta realmente está seca. Por quê? Porque às vezes aqui em cima, ó, ela pode estar bem seca, mas aqui para o meio ela pode estar úmida, né? Daí, se você agoa, ela encharca. Então, eu deixo ela secar completamente para poder fazer, para agoar, né? É, lógico, vai variar de região para região, vai variar do clima também. Então, não adianta eu falar, eu agoo a minha, comigo ninguém pode, em 15 em 15 dias, uma vez na semana, duas vezes na semana, porque vai depender de tudo isso. O lugar que está a sua planta, vai depender do tamanho do vaso, vai depender de tudo. E uma dica maravilhosa é isso aqui, ó. Para quem não quer colocar o dedo na terra, e mesmo que eu colocar o dedo aqui na terra, né? Como o vaso é muito grande, né? Não vai chegar até aqui. E essa dica aqui é maravilhosa, ó. Esse aqui é o espetinho, né? Que é usado para churrasco. Dá uma olhada, ó. Como ele é de madeira, olha só. Pode ver aqui. Eu não coloco pedrinha para enfeitar as minhas plantas, porque como eu sempre vou fazer um vídeo mostrando sobre a terra dela, as pedrinhas iriam atrapalhar, mas se você colocar, ela fica um charme. Dá uma olhada, ó. Se você observar, ela está extremamente seca. Está vendo? Ó. Nem sujou o palitinho. Eu faço aqui, ó. Ó. Está vendo? Olha só. Ó o detalhe. Longe da planta, né? Para não pegar a raiz e leva até o fim, o fundo. Dá uma olhada, ó. Está vendo? Agora eu vou tirar. Se ele estiver seco, aí eu vou aguar. Se ele não estiver seco, eu vou deixar um pouco mais. Dá uma olhada, ó. Olha aqui, ó. Eu não vou aguar a minha planta. Por quê? Se eu ponhar ela, assim, no rosto, eu sinto que o palitinho ele está úmido. Está vendo? Ele está úmido. Se eu aguar ela agora, eu vou dar um certo encharcamento na sua raiz. Então, eu geralmente eu deixo ela secar completamente. Né? E depois eu aguo. É assim que eu faço. Ó. Eu sinto que ela está úmida. Lá embaixo. Se eu aguar ela agora, ela vai estar a raiz, no caso, ela ainda está se nutrindo dessa água aqui. que está lá embaixo. Então, eu não aguo nesse momento. Aqui eu vou deixar passar mais o quê? Uns três dias depois eu aguo. Dá uma olhada, ó. Essa daqui faz pouco tempo que eu aguei. Ó. para você ver, ó. A terra está ainda úmida, né? Ó. Tá vendo? Tá bem úmida. Agora, eu vou pegar uma outra. Qualquer planta, viu? Serve para você fazer isso aqui. Agora, eu vou ir aqui nessa árvore da felicidade que eu plantei. vamos lá. Lá embaixo ainda está úmido também. Tá vendo? Então, eu vou deixar mais uns três dias de três a quatro dias para mim poder estar fazendo para aguar ela de novo. Entendeu? Tem mais uma aqui. Eu vou pegar mais um palitinho para ver se ela está precisando também. Tem essa daqui. Olha cá, ó. Vamos lá ver, né? Se ela está precisando. Essa aqui está um pouquinho mais difícil de entrar, ó. Mas, vamos lá. essa daqui eu vou aguar junto com as outras também. Ah, Célia, é se sai sujo o palitinho? Não. Você vai aponhar essa parte aqui, ó, na sua pele e você vai perceber se ela está úmida. Entendeu? Se ela estiver úmida. Aqui está um pouquinho úmida. Se eu quisesse aguar essa daqui, eu poderia já aguar. Tá vendo? Que ela está só levemente úmida. As outras já estão bem mais úmidas. Mas, eu vou deixar ela para aguar junto com as outras porque, no caso, não vai ter problema nenhum. entendeu? Ela já retém muito líquido, né, aqui no seu tronco. Mas, é uma dica muito boa para você identificar se a sua planta está precisando. Dá uma olhada, ó. Essa aqui eu acabei de ponhar, de ponhar, né? Se eu quisesse aguar nesse estágio aqui, eu poderia aguar porque ela, no caso, ela está com... não está muito úmido, né? Eu senti que não estava muito úmido. Mas, essas aqui, ó, dá para perceber que elas estão bem úmidas, tá vendo? Você põe na pele assim, você sente que ela está úmida. Então, é uma dica legal para você identificar se a sua planta está precisando de aguar ou não. Você põe o palitinho na terra e vê se essa parte aqui está úmida. Não quer dizer sujo, mas úmido. Tá vendo? Pode ver que esse aqui está menos do que esses daqui, ó. Tá vendo? Esse daqui está bem menos. Né? Mas, mesmo assim, eu vou deixar um pouco mais porque a planta por si só ela já retém líquido no seu tronco. Então, até aqui. Se você gostou, compartilhe que ajuda muito o canal a crescer. Até mais!